Receita saudável. Oferecimento Supermercado Bandeiras. Tudo de bom para você. Bom dia. E olha quem está aqui de novo. E pelo visto só com coisas gostosas, né? Sim. Receita de? É um smoothie, que na verdade é um shake um pouquinho mais grosso, até para causar mais saciedade, sustentar um pouco mais. Que a gente indica, trocar, substituir uma refeição. Ainda mais agora que voltou o calor, um smoothie. É tipo um frappé. É um shake um pouquinho mais consistente. A base dele é leite, frutas e fibras. Ele é fácil, rápido, é nutritivo e você pode substituir ou o café da manhã ou o jantar. O jantar seria uma boa opção, né? Seria uma boa opção. Ainda mais que depois a digestão dele é bem mais rápida, a quantidade de fibra dele é boa, a pessoa já acorda com o intestino funcionando bem. Então vamos lá. 200 ml de leite, então. Desnatado, né? Desnatado, sem gordura. 200 ml de leite desnatado. Por isso que é um smoothie, porque ele fica bem grosso. Aqui é uma banana. Eu optei por colocar a banana prata, que ela tem um pouquinho menos de açúcar. Então o nosso objetivo é uma refeição realmente saudável, com baixo teor de gordura, baixo teor de açúcar e bastante fibra. Aqui tem uma colher de sopa de linhaça dourada. A linhaça é rica em ômega 3 e além dela melhorar a textura de pele, cabelo, funcionamento do intestino, ela causa essa sensação de sômago cheio. É fácil a gente comprar a linhaça? Qualquer supermercado. Supermercado. Farmácia também. Essas lojas de produtos naturais também vendem. E aqui por último, aveia é um dos melhores alimentos que existem. Ajuda a controlar o nosso colesterol LDL, que é o nosso colesterol ruim, e aumenta o nosso colesterol bom, o HDL. Ela é como se fosse uma esponjinha, que aumenta a absorção das gorduras dos alimentos. Então na verdade a gente vai colocar ela também, é mais uma colher de sopa cheia de aveia também. Agora a gente vai bater, tá gente? E na verdade essa receita é aquela receita do... Tendo tudo ali em casa, né? Tendo tudo, facinho, só picar, bater. Olha como ele fica grosso, gente. Ó, tá vendo o que que é um smoothie? Ele é um frappê bem grosso. Olha a quantidade que ele rende. Por isso que eu falei, se quiser colocar um gelinho ainda, né? Mas fica... Não colocou nada de mel, nada de açúcar, nada de nada. E é assim. É só o açúcar da fruta mesmo que vai ser utilizado. E dá pra pôr gelo mesmo, você falou, né? Dá pra pôr gelo, ainda mais pra quem tá com esse calorão todo. Se você tomar uma taça dessa, você não janta. Você não janta. E a quantidade calórica é muito baixa. Olha, eu vou começar a fazer. Eu tô querendo perder... E dá pra ir variando as frutas. Tô querendo perder alguns pezinhos, entendeu? Alguns quilinhos pra começar a tomar isso aqui na janta. Como vai ter aquela festa que estamos todos esperando... 15 anos do programa pra você, né? 15 anos. Pioneiro em bem-estar, qualidade de vida. Graças a Deus a gente completa 15 anos, dia 8 de dezembro. Nossa, da leve da nossa marmitaria, que a gente tem uma marmitaria saudável dentro da clínica. E eu já vi na internet, leve vida? Leve vida a marmitaria. Então, até o programa e depois, quanto tempo você quiser, a gente vai estar te presenteando com as suas refeições. Esse é um yakisoba saudável, yakisoba fit. Posso abrir pra mostrar pra pessoa de casa? Ela vem congeladinha, já pode ser descongelada no micro-ondas. Feito com todo o nosso preparo. Olha aqui, vou mostrar meu presente. Esse aqui pra você comer só no domingo, que é uma feijoadinha light. Porque também pode comer feijoada, gente. Uma feijoada saudável. A intenção da leve vida é oferecer uma comida saudável, diversificada. Porém, uma comida que a gente tem vontade de comer no dia a dia. E às vezes não pode, por achar que ela é muito calórica. Olha, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Prometo que eu vou fazer direitinho. Porque também não adianta comer direitinho e depois comer doce, algumas coisas a mais. Embora vocês, inclusive você, já passou várias receitas aqui. De docinhos que a gente pode. De docinhos que a gente pode fazer. sem estar extrapolando aí de forma errada. Na verdade, tudo a gente pode com moderação, né, gente? Com certeza. A gente vai pra um breve intervalo, mas não sai daí não, porque é rapidinho. Bom, e agora eu posso também tomar esse aqui, né? Você pode também, mas você é smooth. Meu almoço já tá aqui, garantido. Agora o seu café da manhã. Eu volto já. Receita saudável. Oferecimento. Supermercado Bandeiras. Tudo de bom para você.